Olá pessoal, hoje 5 de outubro de 2019, completam 10 anos que postei o meu primeiro vídeo aqui no canal do Vange Medeiros no canal do YouTube. Gratidão a todos os inscritos que já passam de 9 mil, gratidão a todos os internautas aí de Tuberá, do Baixo Sul da Bahia e de todo o planeta, né? Porque já são mais de 6 milhões e meio de visualizações em todos os vídeos do canal e agora depois desses 10 anos aí eu sempre postei de formas aleatórias, nunca realmente, nunca dei muita atenção ao meu canal, né? E de um tempo pra cá eu tenho feito mais coisas, assim, tenho pesquisado bastante, a partir dos 2 meses pra cá me tornei parceiro do YouTube e agora realmente eu vou investir mais tempo, eu prometo aos meus inscritos que eu vou pesquisar mais, vou postar mais coisas interessantes, vou aparecer mais aqui, né? Até que eu nunca fiz, assim, um vídeo aparecendo, esses últimos vídeos aí da minha participação na corrida, no Pratigi e do Trote Solidário que eu fiz, né? Do Anicesumar, participação com o Capes de Tuberá, foi que eu participei um pouco mais, assim, né? Me mostrando até. Então, resolvi assumir, vou treinar um pouco, os primeiros vídeos aí vão vir com alguns errinhos, vão achar engraçado, eu quero que vocês vão me ajudando aí, me mandando dicas e sugestões do que vocês querem ver aqui no canal do Vange Medeiros, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, mais uma vez, gratidão a Deus e gratidão a todos esses inscritos e se você não se inscreveu ainda, aproveite, vai lá, se inscreve, aperta o sininho aí e acompanha as novidades que vem aí, viu? Muito obrigado!